Sabe aquele produto que você nem sabia que precisava, mas depois que você tem um, você não fica mais sem? Pois é, neste vídeo eu vou te contar um pouquinho mais sobre o meu aspirador de pó vertical. Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Natália Oliveira e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu aspirador de pó vertical, que eu uso bastante por aqui e caso você se interesse por ele, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, já clica em gostei aí e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. O modelo do meu aspirador é esse aqui, da Electrolux. Ele é o STK13 e ele é todo vermelhinho. Olha só, todo vermelhinho. Esse aspirador eu comprei ele em novembro do ano passado. Então a gente já tem aí sete meses de uso. Dei até umas cadinhas nele, olha, ele ficou meio arranhadinho, mas ele está perfeitinho, não está quebrado, nem nada disso. E esses modelos de aspirador vertical, gente, ele tem duas funções, tá? Na verdade, dois encaixes, né? Duas formas de você aspirar. A primeira delas é esse carrinho aqui, ó. Eu chamo de carrinho porque tem duas rodinhas, né? E aí ele aspira por esse buraquinho que tem aqui no meio. Então a gente usa assim, né? E a outra forma é através desse biquinho aqui, ó, que a gente usa geralmente para aspirar sem esse cabo aqui. E já já eu mostro para vocês. Então a primeira função é com esse carrinho. Ele fica super prático para aspirar porque a gente consegue apoiar ele no chão e ir aspirando. Eu vou mostrar também para vocês ele aspirando. O modelo que eu comprei, ele tem esse fio aqui, ó, que para muitas pessoas pode ser que atrapalhe, mas para mim é super ok. Eu não me incomodo, eu consigo aspirar tranquilamente com esse cabo. Na caixa dele, no manual dele, vem dizendo que são 5 metros de cabo, tá? Mas na verdade ele tem acho que 4 metros e 70, mais ou menos, tá? Então ele não chega 5 metros, mas é um tamanho bem generoso de cabo. Dá para você aspirar tranquilamente aí, sem atrapalhar, sem ficar aquele fio curtinho puxando. E aí esse cabo, ele tem essa parte aqui, a gente consegue enrolar ele aqui, ó. Ó, ele fica todo enroladinho assim e conforme a gente vai aspirando, a gente vai soltando aos poucos. E para guardar é da mesma forma, a gente enrola e guarda ele facilmente. Para você usar ele é só ligar na tomada e ele tem esse botão aqui, ó, de liga e desliga. O barulho dele também é super ok, eu acho que não tem como ter um aspirador de pó sem fazer barulho, isso não tem como. Mas nada que você no dia a dia não faça a sua limpeza aí rapidinha e não incomode. Uma coisa que eu tenho que contar para vocês é que a primeira vez que eu usei esse aspirador, ele desligou e não ligava de jeito nenhum. Eu levei num susto, minha gente, porque eu achei que já tinha queimado o aparelho. Mas na verdade ele tem uma função que quando esquenta, acho que é a parte aqui do motor, ele desliga e você só vai conseguir ligar ele depois de 15 minutos. Mas isso aconteceu porque eu resolvi aspirar a casa toda de uma vez só. E minha casa é grande, então ele super aqueceu, desligou e depois de uns 15 minutinhos ele funcionou normalmente. Então hoje o que eu faço? Eu aspiro um cômodo, limpo, tiro o pó, faço tudo que tem para fazer, passo o pano, depois eu ligo ele de novo, aspiro um outro cômodo e assim eu vou indo. Então eu não fico ele muito tempo ligado, ele fica um tempo ok de aspirar um cômodo inteiro, não me atrapalha, eu consigo fazer isso tranquilamente. Mas a primeira vez que eu usei, levei um susto e isso não aconteceu mais. Agora eu vou mostrar para vocês ele todo desmontado, para você fazer a limpeza é muito prático. Aqui a gente aperta, a gente consegue soltar essa parte aqui, então esse cabo todo a gente solta, descarta e aí aqui você também solta. Porque a gente tem a opção de usar esse carrinho que eu mostrei para vocês ou encaixar essa outra entrada aqui, que é para você aspirar ele só com o outro cabo. Mas a limpeza, está vendo? Ele desmonta todinho e sai essa partezinha aqui. Inclusive está até um pouquinho sujinha, a gente mexeu aqui no nosso painel e a gente usou para aspirar aquele pozinho da macenaria. Gente, é excelente, aspira tudo. Então, está até com um pouquinho de pozinho aqui, eu quis deixar assim para mostrar para vocês a forma que eu faço para limpar. Então esse aspirador, ele possui dois filtros. O primeiro é esse daqui, que fica toda sujeira, toda vez que você vai aspirando vai grudando tudo aqui. E o segundo é esse aqui para proteger o motor do aparelho, né? Então esse filtro aqui geralmente é o que a gente limpa, né? Porque ele fica muita sujeira, então a gente tira toda a sujeira e usa geralmente um pincelzinho para limpar ou uma escovinha de dente velha que você tem aí. É só você ir limpando e tranquilamente. Esse filtro, ele também pode ser lavado, a gente pode jogar água e tudo mais. Só que aí depois para você usar no aspirador, tem que deixar ele bem sequinho para depois colocar ele de volta, tá bom? Mas geralmente você nem precisa ficar lavando, é só você dar uma boa limpada mesmo com a escovinha ou com o pincel que eu falei para vocês. E aí tudo certo, dá para você usar tranquilamente. Outro detalhe é o tamanho do armazenamento disso aqui, cabe bastante coisa. Mas geralmente a gente não usa tudo isso aqui. O bom é que ele tem um espaço bem tranquilo para você aspirar bastante coisa. Vou mostrar para vocês a primeira forma dele de aspirar, que é essa forma aqui, com esse carrinho. Então ele está todo montado aqui. O que eu gostei bastante desse aspirador é que ele é bem forte. A gente consegue aspirar tapete, consegue aspirar o chão, cabelo. Gente, o que mais eu gosto nesse aspirador é para aspirar cabelo, porque a gente que é mulher sabe que sempre cai cabelo no chão e é um saco a gente vir com a vassoura e ficar varrendo. Gruda tudo na vassoura, é o ó. Então com o aspirador eu consigo aspirar todo o cabelo, toda a sujeirinha, todo o pó, tudo que tem realmente pela casa. E depois fica tudo armazenado aqui, eu limpo e é ótimo. Vou colocar aqui uma bolacha, só para demonstrar para vocês como é que funciona, que ele realmente aspira. Então, bora lá! Ó, e a bolacha fica toda aqui dentro, inclusive tem cabelo também aqui dentro, que tinha no chão. Olha só, vou desmontar rapidinho aqui para vocês, para vocês verem. Ó, cabelo, bolacha e poeira, tá vendo? O que eu gosto bastante dele também é que essa parte aqui do carrinho a gente consegue rodar para cá e para lá, tá vendo? Então, conforme você vai aspirando, você vai conseguindo girar ele para todos os lados. Para quando a gente vai aspirar embaixo da cama, isso aqui é muito bom, porque a gente consegue ir com ele bem lá embaixo, tá vendo? A gente vai fazendo assim, ó, e aspirar a parte de baixo, eu não estou ligando ele, mas é só para demonstrar mesmo para vocês. Ó, e para limpar, como eu falei para vocês, eu só faço assim, ó. E vou limpando toda a poeira que tem dele para o que ficou grudado aqui, ok? Outra forma que a gente tem é essa forma aqui, tá vendo? A gente consegue pegar isso aqui e aspirar. Gente, o tanto que eu gosto desse aspirador é real. Ele me ajuda muito, muito no dia a dia. Acho que aspirador de pó é uma coisa que a gente nem pensa que precisa, mas depois que a gente realmente tem um desse, a gente não fica mais sem. Esse foi o meu caso e acredito que o da maioria das pessoas também. Esses outros aspiradores que a gente tinha que ficar puxando, eu não gostava muito, achava que era um saco ficar aspirando para aquilo, mas esse aqui é muito prático, a gente parece que está varrendo ou passando pano. A gente acaba não precisando usar a pá, né? E eu recomendo demais. Existem os modelos sem fio também, eles são um pouquinho mais caros. Eu quis comprar esse com fio mesmo e pagar um pouquinho mais barato, porque eu não sabia como que ia ser minha experiência, mas hoje eu gosto bastante, não me incomoda, que nem eu expliquei para vocês o fio e eu acho ótimo, o preço dele também é excelente. E para você que tem interesse em adquirir um, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, deste modelo do que eu tenho, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!